Música O Santuário do CCS foi o cenário de uma cerimônia religiosa, um dos eventos que marcaram a posse dos novos diretores e vice-diretores do Centro de Ciências da Saúde e da Escola Técnica de Saúde da UFPB. É uma escola que tem quatro cursos técnicos, técnico em análises clínicas, prótese dentária, enfermagem e cuidados de idosos. Então a gente tem vários objetivos durante a nossa gestão. Dentre eles, melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão. Aumentar nossos alunos, a quantidade de alunos, a quantidade de entrada de alunos e melhorar os ambientes, levar os nossos alunos à comunidade de forma que eles tenham sucesso na sua carreira profissional depois que ingressar e passar por nossa escola. O professor João Euclides foi reconduzido à direção do centro. Nós apresentamos algumas propostas, algumas soluções que foram colocadas no nosso plano de trabalho e apresentada à comunidade do CCS. Desafios que vão desde a parte da infraestrutura, com a modernização dos nossos laboratórios, das nossas salas de aulas, a recomposição do nosso quadro de servidores técnicos administrativos, a reformulação das propostas pedagógicas dos cursos, a atualização do regimento interno do CCS. Então são alguns dos desafios que temos pela frente. Os mandatos têm duração de quatro anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto